Se a senhora ficar sem, a senhora vai piorar. Eu só tirei porque eu quero ir no mar. Você ainda não entendeu que você é doente? Por favor, me leva. Olha a água de coco. Vou pegar um coco pra você. Moço, me dá uma água. Claro, minhas donzelas. Duas é oito e uma é cinco. Vai ser uma só. Mas eu dou sem dinheiro. Posso te dar depois? Sem problemas. Fazer o bem sem olhar a quem. Deixa pra próxima. Mas você tem dinheiro, filha. Fica quieta. Eu quero tirar a vantagem da sua doença. Me dá esse coco aqui. Mãe, eu vou buscar o carro. Você me espera aqui. E o mar? Moça, eu vi tudo. Eu queria saber como eu posso te ajudar. Não te suporto, velha. Vamos lá. Não posso deixar ela passar por isso. Já sei. Eu vou pedir que eu sou um vendedor de coco. Olha o coco! Eu só queria conhecer o mar. Então é agora. Tira essa roupa. Vamos lá. Vem. Eu tô com medo. Quanta água! Eu preciso...